Eu me sinto sozinho Eu me afogo E tiro o pé do chão E cantar forte então Só vocês aí Voa na júlia Voa na júlia Sempre acreditei na ilusão De ter você para Me atormenta e desce em sal Do nosso O passeio do dia Ao te esperar Você sempre Quando tudo tiver fim Você vai ser O passeio do dia Você sempre Dentro do Mais uma vez Tira o pé do chão E canta a música Boa na júlia 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 Sei que você Já não quer o meu amor Também sei Que você Já não gosta Eu sei Eu sei Que eu não sou Quem você É sempre sonhar Mas vou Reconquistar O seu amor Todo pra mim Se tem mulher solteira Faz barulho Quem curte o monte de chão Faz barulho também Boa na júlia